E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aventureira na Cozinha. A rejeita de hoje é super simples, mas de muita utilidade. É um molho de tomate com vinho. Bora lá aprender? Uma colher de chá de azeite. Quadro dente de alho triturado. Uma cebola picada. Meio pimentão verde picado. Uma colher de chá de orégano. Meia xícara de chá de vinho tinto seco. Com fogo médio, refogue os ingredientes com uma colher de chá de azeite por 5 minutos. Adicione o vinho. Uma colher de chá de manjericão seco. Meia colher de chá de sal. Um quarto de colher de chá de pimenta do reino. 700 gramas de tomate sem pele. 230 gramas de extrato de tomate. Diminua o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Prove e acerte o sal se precisar. E tá pronto! Galera, lembrando que a lista de ingredientes fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, uma dica super legal é que você pode congelar o seu molho de tomate por 2 meses. Prático, né? Galera, então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!